Eu estou muito, muito feliz em poder receber esse meu amado irmão, amigo das antigas, multistrumentista e compositor. Ele é argentino, mas tem o coração brazuca. Vou encurtar, nós somos parceiros, quando eu fiz a chamada de que ele viria aqui, que eu estava chegando no Brasil, eu disse, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, fizemos tantas músicas juntas, mas tem uma que é emblemática. Foi a única música minha que tocou na Inglaterra, chamada Cavaleiro de Aruanda, que ele me mostrou, eu fiquei doido. Além disso, ele foi, bom, parceiro de grandes nomes da nossa música, não só do Tio Rony, mas esse cara tocou com o B.B. King, levou muitos prêmios em sua trajetória, de mais de 50 anos de estrada. Eu estou muito honrado e feliz que esse meu amigo está aqui e todo amigo é suspeito, eu sei disso. Meu índice de suspeição pode ser muito alto, mas eu também sou músico e tudo que eu tive emocionalmente, materialmente, foi a música que me deu. Eu vou dizer, este para mim é o melhor artista ligado à música do planeta Terra. Então, aumente o som porque ele vai quebrar tudo. Meu brother, Tony Ozanar. Música 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 Bravo 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 Música Oi meu querido, irmão, você quebrou tudo, você é insuportável. Obrigado meu amor, obrigado, Tiaguinho, obrigado também por ter vindo, viu meu bro. Como é que você está? Música Obrigado. Tony, apresenta a dupla de dois que está contigo. Olha, eu tenho o privilégio, acho que Deus coloca no meu caminho, pensamentos, ideias, oportunidades, e essas oportunidades produzem um privilégio tão emocionalmente, tão gratificante, de ter encontrado eles outra vez. E nós já tínhamos estado juntos, dela que eu conheço toda uma vida, toda uma vida. Nós tínhamos trabalhado com Eduardo Araújo na época em que ela fez os arranjos das músicas do Chico Buarque de Holanda no LP do Eduardo, que era o Pelos Caminhos do Rock. E depois, aí nós fomos, cada um para o seu lado musical, e nessa constelação nós encontramos. E no momento em que eu soube, você não falou o nome de nenhum dos dois. Eu falei, eu quero que você me dê tempo. Sim. Com um programa estourado é difícil dar tempo. É por isso mesmo que tu me conheces bem, inclusive, Newton, please. Silvia Góes. Obrigado, Silvia. Mas e você é maravilhosa, maravilhosa. Mamãe do Tiago, do Espírito Santo. Que é sensacional. Sensacional da pesada. E você, que pra mim é o maior de todos os multi-instrumentistas e cantores do mundo. Você é seguramente... Você tem na sua frente, sou teu irmão, sou teu parceiro e tudo. Você é o músico que eu mais admiro no mundo, Tony. Eu te agradeço. Não agradeça porque é verdade. Não, tenho culpa de gostar de você, mas que é verdade e é. Eu tenho que aprender muito ainda. Esse cara saiu da Argentina, na década de 60, veio pro Brasil. E aqui, foi quando nós fizemos a nossa amizade, ele, o Newton Travesso, todos nós lá na Record. E a partir daí, ele trabalhou com todo mundo. Trabalhou com o Elis, trabalhou com o Gil, trabalhou com o Caetano, trabalhou com o Eduardo Araújo, acabou de falar com o Raul Seixas, com todo mundo. E eu sei que o Brasil e a música do Brasil representam muito na sua vida. Sim. Você é brasileiro. Totalmente. Meus filhos são brasileiros. Dá uma mostrada nas fotos aí, Tatar. Ai, ai, com o Raulzito. Ai, que beleza. Histórias, essas majestas. Ai, com o Raulzito. Com o Raul, sim. Raul, um grande, um grande lúcido. É verdade, é verdade. Olha, ele e o Bibi King, o cara tocou com o Bibi King. Socorro. Você é meu ídolo, o Bibi King também, adoro. Infelizmente, nos deixou. Não, mas ele tá vendo a gente agora aqui. Claro. Olha, só com o Tio Rony. Olha, nós trabalhamos juntos 12 anos, o Tônio. Eu também mais. Mais? Como? Não, 12 anos trabalhando juntos. Você era o band leader. Você era o diretor musical da banda. Muito mais. Não viajamos por esses caicos da vida. E pela Europa. E por Paris. Palmas de Mallorca aí. Pelo amor de Deus, meu querido. Viajamos o mundo juntos, né? Viajamos o mundo inteiro. Quer dizer, Brasil já é o mundo. Bom, hoje o Tônio vive na Alemanha e ele tem um projeto lindo que eu acho que tem um trabalho muito importante, social, não só na Alemanha, como na África. Uma coisa absolutamente deslumbrante. Eu não sei o que mais te empolga nesse teu trabalho social, Tônio. A gente tem que dar o melhor da gente. Porque chegando a uma idade como a que eu estou, eu não posso perder tempo com coisinhas que podem chegar a ser repetitivas. De tanto que eu já toquei os meus instrumentos, de tanto que nós viajamos, de tanto que eu já fiz composições e entreguei a minha vida, o meu coração, a minha alma para a música. Achei que estava na hora de passar para frente para os outros, essa bola, e dar as informações merecidas, por exemplo, para a África, como vocês já sabem, que eu estou ensinando e inclusive vou pela terceira vez. Está ensinando lá em Ruanda, os africanos de Ruanda, lá em Kigali, a tocar Bossa Nova. É impressionante. Sim, música popular brasileira, porque eles não têm essa noção, infelizmente, eles têm um ritmo maravilhoso, mas harmonicamente, apesar que a música é muito bonita, é muito bonita, é simples, mas eles queriam ter alguma coisa que lembrasse essa herança africana no Brasil. Eles perguntavam, por quê? Como é que é harmonizar a música brasileira? Eu falo assim, olha, mostro para vocês. E aí está. Eu vou dizer, o Tony tem um concerto em Buenos Aires e veio da Alemanha, passou pelo Brasil. Sempre que ele passa por aqui pelo Brasil, ele liga para mim e a gente se encontra. E eu disse, pelo amor de Deus, o cara vai embora, ele tem show lá, ele tem um concerto dia 14 em Buenos Aires, vamos trazer para aqui. Não sei quem foi que a produção desmarcou, mas desmarcou para você estar comigo hoje, Tony, para me vingar com um músico que eu nem dizer que fui, mas que continuo sendo. Obrigado, 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 meu irmão. Eu te agradeço. Eu queria ressaltar, eu vou fazer um concerto no meu bairro, Santelmo. Santelmo, né? Onde aí que nasceu o tango. Vou tocar com um muito conhecido saxofonista, Miguel de Caro, que tem a família dele toda tangueira. É um grande, grande, grande músico. E eu te agradeço e agradeço a vocês a produção, te agradeçam pela... Ele que agradece, é engraçado. Tony, estou aqui te esperando, meu irmão. Tony Osaná, que coisa boa, meu irmão. Bom, eu tenho que mudar a gaitinha para tocar a segunda. Olha o instrumento que o cara inventou. Ninguém tem esse instrumento no mundo. Ele inventou esse instrumento. Dá uma olhada aqui, ó. Assim, aqui. É, esse seria o meu sétimo dedo da minha mão esquerda. Não é, Tiago? Olha, o Tony, o Tony faz parte da nossa música. Faz parte da minha trajetória. E eu estou muito feliz com a presença desse grande amigo, desse grande músico aqui no Todo o Seu. E é com ele que nós encerramos o nosso programa de hoje. Amanhã, estou te esperando aqui às 22h30. Se você não vier, não falo nunca mais com você. E agora, mais uma vez, o talento do meu irmãozinho, Tony Osaná. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. É você, querido. É vocês todos. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. E aí 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 E aí